Passarinho Que me maltrata o coração Que me maltrata o coração E o mato que é bom, o fogo queimou Cadê o fogo, a água apagou E cadê a água, o boi bebeu Cadê o amor, gato, coelho E a cinza se espanhou E a chuva carregou Cadê meu amor que o vento levou Passarinho que esposa não deu voou Passarinho que esposa não deu voou Porque o tiro feriu, mas não matou Passarinho me conta, então me diz Por que que eu também não fui feliz Cadê meu amor, minha canção Que me alegrava o coração Que me alegrava o coração Que iluminava o coração Que iluminava a escuridão Cadê meu caminho, a água levou Cadê meu rastro, a chuva apagou E a minha casa, o rio carregou E o meu amor me abandonou E o meu amor me abandonou E o meu amor me abandonou Cadê meu amor me abandonou Cadê meu amor, minha canção Que me alegrava o coração Que me alegrava o coração Que me alegrava o coração Que iluminava o coração Que iluminava a escuridão E a luz da manhã O dia queimou Cadê o dia envelheceu E a tarde caiu E o sol morreu E de repente escureceu E a lua então brilhou E a lua então brilhou Depois sumiu no breu E ficou tão frio Que amanheceu Passarem que espousar Não deu voar Passarem que espousar Não deu voar Voar, 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 voar Vem, vêm, vêm A lua então brilhou Vem, vêm Vem, vêm, vêm Vem, vêm, vêm Obrigado.